Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu acho essa Beatriz, ela é exagerada Ela quase derrubou aí, na verdade ela derrubou a Sabrina Sato Quase machucou a Sabrina Sato E não é a primeira vez que ela faz isso Que ela tem contato aí com os outros convidados, né? Que vão lá pra casa do BBB Só que eu acho ela muito forçada demais Parece que ela faz isso querendo dar ibope, fazer VT, essas coisas Até na festa dela aí foi bem forçado O que vocês acham?